A liberação do pagamento dos servidores estaduais do mês de janeiro foi feita na tarde de domingo pelo próprio governador Ronaldo Caiado, na sede da Secretaria da Fazenda. Nessa segunda e terça-feira, o salário cai na conta de quem recebe até 6 mil reais. Na quarta-feira, o governo paga quem ganha até 7 mil reais. Na próxima terça-feira, dia 29, é a vez de quem recebe até 11 mil. E na próxima quinta, dia 31, quem recebe mais de 11 mil reais. O total de pagamento é de mais de 703 milhões de reais. Vocês viram esse extrato da Caixa Econômica. 210 milhões nós tínhamos depositado ontem. Falei a vocês o que viria do fundo de participação do Estado como repasse do governo da União. Está aqui, 83 milhões e 742. E a terceira fonte, exatamente do Fundeb. Caixa, tem aqui 192 milhões. Esse dinheiro eu só posso utilizá-lo para pagar as pessoas do ensino médio, do ensino fundamental e do ensino básico. De acordo com o governador, não há dinheiro em Caixa para o pagamento dos salários do mês de dezembro. Por isso, as reuniões com os sindicatos que representam servidores públicos devem continuar. Existe um esforço de todos nós, que hoje o Caixa do Estado não tem um real. Um real. As pessoas estão vendo também que não tem como exigir um outro pagamento a mais se nós não temos dinheiro hoje, gente, para medicação dos pacientes. Nem dos que estão internados, não vou falar os que estão na fila, não. Os que estão internados hoje. Então aí, essa solidariedade eu sei que nós teremos dos servidores públicos do Estado de Goiânia. Na última sexta-feira, os representantes dos servidores públicos rejeitaram a proposta do governo de receber de forma escalonada entre os meses de março e agosto, onde quem ganha menos receberia primeiro. Caiado disse que pretende concentrar forças no pagamento das dívidas da saúde e do Bolsa Universitária. Alguma coisa que for entrando, eu terei que quitar esses outros compromissos, principalmente na área da saúde, com o fechamento dos nossos hospitais e a grave crise que abate sobre todos os goianos que procuram serviço de saúde.